Tem uma pergunta meio recorrente, aqui no chat também já apareceu algumas vezes, no IRC, e também é um argumento que eu vejo bastante, é que não precisaria desse projeto, dessa nova lei, porque já tem lei que contempla isso. Você começou a falar sobre isso agora há pouco, Lucas, tangenciou esse assunto. E é verdade isso? Já tem uma lei para cuidar disso? É como se fosse, é meio que uma falácia falar isso, acho que vamos ver se vocês concordam, porque essa lei, e talvez ela já chegue um pouco atrasada, porque essa lei está pensando no que aconteceu nos últimos anos no Brasil. Na próxima eleição, provavelmente nós vamos ter outros problemas que vão ter a ver com deepfakes, o uso de criação automatizada de fake news, narrativas com o IA e tal, inteligência artificial. Nós temos todos esses problemas. Mas é uma falácia dizer isso, porque a gente está, acho que o que a gente está tentando explicar é esse processo em que o Google diz assim, hi, 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 não censurei, tal discurso, e assim, a censura, vou voltar um pouco atrás, a censura tem um caráter, pessoal. Não vamos ser monarque das ideias, tá? O monarque diz assim, não pode censurar nada, tá? Só que existem coisas que são censuráveis. Existe conteúdo explícito de aquela palavra com P, aquela coisa com criança, existe conteúdo explícito de violência, existe todo tipo de conteúdo que vocês não vão dizer, ah, isso não deveria estar na internet, isso não deveria aparecer na internet, vocês vão concordar, em algum ponto vocês vão concordar. E a gente não pode igualar tudo, porque a lei não iguala tudo. A lei tem diferenças, tem coisas que são censuráveis, tem coisas que não são. E se vocês lerem a pele, vocês vão ver que não está tudo no mesmo balaio. se faz uma equalização de tudo para exatamente criar uma dúvida na questão. As pessoas vão dizer, estão dizendo que pode haver um tipo de censura, então eu não posso nem considerar isso. É isso que está acontecendo. Oblau, não existe essa lei. Não existe uma lei que regula as plataformas, em primeiro lugar. Exato. Se existe, eu queria que você me botasse o número das leis que permite regular as plataformas. Eu queria dizer o seguinte, eu fui muito empenhado no marco civil da internet, participei muito. Se você quiser, você vê a minha trajetória. Eu tinha um blog, os caras me perseguiam. Eu briguei para aprovar o marco civil. E o marco civil tinha uma outra realidade, ele queria garantir a neutralidade na rede. Ou seja, quem controla a infraestrutura não pode controlar os dados que passam por ela. Porque se puder, aí nós estamos perdidos. Porque aí não tem cabimento. As megacorporações de telecom vão controlar a internet. Então, nós brigamos principalmente por isso e por estabilidade. Dizer assim, ó, eu, Sérgio Amadeu, não sou responsável por um conteúdo que alguém põe de comentário no meu blog. Eu defendo isso claramente. Agora, as plataformas não são um blog. Eu queria dizer isso. 10 milhões de usuários estão na pele, pô. Está na pele. É que eu não vou repetir. O Lucas já tinha até colocado os pontos muito evidentes. Então, eu queria dizer o seguinte. Não é verdade que esse PL trata de censura. Ele trata de regular as plataformas e obrigá-las a informar as pessoas quando essa plataforma bloqueia conteúdo. Isso tem que ficar claro. Está escrito lá no PL. Então, não está escrito assim. Você... Ó, o Dallagnol chegou a publicar o negócio, o Flick News, só para você ver. Dizendo assim, você não vai poder ler versículo da Bíblia. Gente, da onde ele tirou isso? Eu queria que ele me mostrasse o artigo da lei, onde está escrito, ou que dá a interpretação disso. Mas as pessoas querem acreditar em qualquer coisa. Então, não dá. E aí, uma vez que eu respondi a pergunta do Blau, aí, ô Lucas, eu só queria terminar dizendo o seguinte. Liberdade, liberdade não dá em árvore. Liberdade não brota no chão. Liberdade, só quem acreditava no justnaturalismo, dizendo que as pessoas nascem com direitos. Não, as pessoas nascem em sociedade que constroem direitos. Então, é o seguinte. A ideia de liberdade é uma ideia social, que é mais ou menos assim. O Sérgio Amadeu tem menos de 1,70m. Você vai falar, e daí? E daí que ele tem 1,69m. Eu sou, talvez, menor que o Messi. Aí, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque o que deve valer... Você fala, você é lutador de full contact? Não. Então, o que deve valer, na nossa conversa, não é, se você não gostou do que eu estou falando, você vai exercer violência sobre a minha pessoa. Vai me agredir e tal. A nossa sociedade diz que isso não pode. Você não pode fazer isso. E as pessoas acham razoável. Não é a força bruta que deve valer. E eu concordo com isso. Eu acho isso fundamental. As pessoas têm que ser respeitadas, como dizia o Martin Luther King, não pela cor da sua pele. Tem que ser respeitadas pelo que elas fazem, pelo que elas dizem, pelo que elas trabalham. Logo, eu acho que a liberdade... Estou tentando mostrar para vocês. Não é assim. Estou afim de dar porrada na criança e na mulher e eu dou porrada. Isso é Bolsonaro que faz. Que é fascista. A democracia... E aqueles que defendem a liberdade não defendem uma liberdade que é a do mais forte. Do Elon Musk, do Zuckerberg, que são donos de seus acionistas. E aí, inclusive, antes de continuar, um carinha entrou no Twitter e disse assim o Elon Musk faz tudo porque ele é competente. Não, o Elon Musk é filho de cara que era dono de mina de diamante. Nasceu em berço esplêndido ao som do mar e a luz e céu profundo. Para com essa papagaiada. Vai ver a história desse picareta. Então, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte. A liberdade não pode ser confundida com o direito de exercer violência e força daquele que tem mais força, seja política econômica ou física. Eu discordo radicalmente do monarque, que é um banana, que quer dizer que liberdade é o cara que é gigante. Estou a fim de enfiar porrada nessa criancinha. Estou a fim de dar porrada ou agredir. Que não seja fisicamente, que seja com palavras e criar sofrimento psicológico numa menina. Eu sou contra. Isso não é liberdade. Isso é... Fora da sociedade é o caos. É defender que quem tem força pode fazer o que quer. Discordo. Liberdade, até para um liberal, e aí eu devolvo para o Lucas, até para um liberal, ela começa em você e termina onde começa a liberdade do outro. Ou seja, ela é sempre relacional. Então, essa historinha que a Ku Klux Klan não assassinou negros e que eles só têm o direito de ter uma organização que se chama Supremacia Branca, Ah, dá licença, cara. Esses caras, na minha ideia, deveriam estar presos, inclusive, por exercer violência absurda. Porque a cor da pele não dá o caráter de uma pessoa. Desculpa. Eu não sou... Então, eu fico até meio assim... alucinado com o fato dessas gigantescas discriminações e que levou à morte um colega. um cara genial que se chamava, um cara que fez a arquitetura dos computadores que nós temos até hoje. A Inglaterra tinha uma lei muito discriminatória e que aplicou aquilo que hoje é conhecido como cura gay num cara que é o Alan Turing. Então, vão ler a história do Alan Turing, que era homossexual. O fato de ele ser homossexual não prejudicou em nada. Ao contrário, não tem nada a ver com a ideia dele ser um gênio da computação, um gênio do algoritmo e de ter feito tanta coisa por todos nós, o conhecimento dele. Agora, tem gente que dizia que não gostam de homossexual. Você pode não gostar de qualquer coisa, só que o fato de você não gostar não te dá o direito a exercer uma violência. pelo menos na minha sociedade eu não gostaria disso. Então, é disso que a gente está falando. Essa ideia de liberdade monarquiana é a liberdade que tem outro nome, chama-se violência pura. E só para adicionar sobre essa questão da liberdade, a gente não precisa nem estar falando de força física que nem estava falando. Quando a gente fala de poder econômico, é muito engraçado equiparar a liberdade do indivíduo porque, voltando para a pele, ela fala sobre isso. Eles estão tentando equiparar a liberdade do indivíduo postar alguma coisa na internet e geralmente vão dar exemplos que daí vão estar no limiar ali do que eles acham. Ah, não, é uma piada, não sei o quê, com a liberdade do Google fazer essas coisas. E eu acho que essa é a grande... Que a gente tem que ter essa diferenciação. A liberdade... Ah, eu tenho a liberdade de mandar uma mensagem para 100 milhões de usuários no Brasil em um piscar de olhos? Eu não tenho. O coletivo que eu faço parte não tem. Nenhum tipo de organização da sociedade civil tem, mas o Google tem. Então, esse é o tipo de poder que várias pessoas têm medo que o Estado teria um grande poder sobre as nossas vidas, mas as big techs têm esse poder. Então, acho que é muito importante a gente não definir a liberdade de uma maneira tão abstrata que a gente vai deixar o Google literalmente manipular a opinião de milhões de pessoas e dizer que isso é a mesma coisa do que uma pessoa poder mandar uma mensagem na internet. Eu acho que é muito importante pensar sobre isso.